Já tinha planejado, alterou a voz Ela acabou tudo o que existia entre nós Ficamos sem reação, eu e o meu coração Respirei fundo, era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava, não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim, cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim, cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo, era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava, não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim, cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim, cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim, cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Inscreva outraory